E bora, estamos aí no canal do Menotê e vamos fazer a reação da nova música dele Que acabou de sair e já tá com 500 mil, daqui a pouco é 1 milhão, 2 milhão, 3 milhão, 5 milhão A música chama Tralha Rico, vídeo oficial E play! Foi, foi Fé em Deus, culpa Menote Ela vem de Gucci e de Prada Eu de Nike porque eu sou Tralha Sabe que o T não liga pra nada Sou diferente daqueles caras Vim de baixo, agora eu tô subindo Menotod, meni, eu sou Tralha Rico Vim de baixo, agora eu tô subindo Menotod, meni, eu sou Tralha Rico Me odeia, me odeia, eu não ligo Eu tenho muito dinheiro, sou novinho, sou bandido Eu sei que aquele cara não quer problema comigo Eu sei que aquela mina, ela quer foder comigo Ela gosta muito disso, sei que ela me ama, só não admitir isso E eu não tenho nessa glock esse pente estendido Porra, eu tenho que lidar com todos esses inimigos Menos ele tava na vida sem rumo Conquistando isso tudo Fui da favela pro mundo Me disseram há um tempo que eu era sem futuro Olha eu tenho só 18, fruta e carro de luxo Favelado, cheio de grana, disseram não era ninguém Agora querem minha fama, eu juro que eu só fiz Um cem mil essa semana, diz pra mim ser um invejoso O que que você me conta? Ela vende Gucci de Prada Eu de Nike porque eu sou Tralha Sabe que o teu não liga pra nada Sou diferente daqueles caras Vim de baixo, agora eu tô subindo Menotod, meni, eu sou Tralha Rico Vim de baixo, agora eu tô subindo Menotod, meni, eu sou Tralha Rico Pera aí, vou ter que falar, tá bom? A Anitta que pediu pra entrar naquele som O fã dela reclamou pra ela não fazer não Mal sabe que o Menotê é o menor de um bilhão Invejoso sempre me irrita Todos esses caras me imitam Todo mundo fala da minha vida Fala do Menotê que da mídia Para o mundo, eu já parei o Brasil Ela fala Menotod, quem te vê e quem te vê Eu fui lá no Barra Shop, segurança me seguiu Fui na loja da Lacoste, de raiva gastei 10 mil Menotod, fé em Deus, popô Ela vende Gucci de Prada Eu de Nike porque eu sou Tralha Sabe que o T não liga pra nada Sou diferente daqueles caras Vim de baixo, agora eu tô subindo Menotod, meni, eu sou Tralha Rico Vim de baixo, agora eu tô subindo Menotod, meni, eu sou Tralha Rico Menotod, meni, eu sou Tralha Rico Já deu uma leve O beat ficou mais forte Cara, exatamente as duas coisas que eu queria que tivessem no final Depois eu falo, então você vai entender Eu falando, o beat tocando Acabou Quando eu percebi que a música tava acabando ali Eu fiquei torcendo pra eles cantarem Colocarem o refrão mais uma vez E justamente pra fazer o final do exato Enquanto eu tava assistindo o vídeo de reação aqui Exatamente fazer o final desse jeito Tipo, deixar o beat sozinho E encerrando aos poucos assim E foi exatamente o que ele fez Tipo, eu tava aqui torcendo pra isso E foi exatamente isso A produção musical foi do Nobru Arranjos de teclado Tibi Gustavo Mixagem Nobru E Masterização 2F O Flow A produção musical tá maravilhosa O beat é muito diferente Muito gostoso Dançante Eu acho que a música de um todo Tá numa pegada diferente Sabe, a vibe da música O flow A maneira que ele chegou A produção musical tá tipo Tudo diferente Assim, eu gostei muito Tem uma energia muito boa na música Tipo, é dançante, sabe Dá vontade de você dançar Eu curti de verdade Produção executiva Foi do Ber E do Nobru Ficha técnica Direção Diego Esteves Co-direção Menotode Roteiro Menotode Direção de fotografia Magalhães Operador de câmera Patrick e Magalhães Edição Diego e Gabriel Visual DNXXG Produção Diego Caetano E LX Almeida Assistente de produção Riff Acho que é assim que fala E fotografia Estil Cassiandra Azevedo Eu gostei bastante Eu acho que como eu já falei Eu gostei muito da energia da música Eu achei que o flow veio diferente A produção musical é muito gostosa O clipe também tá super bem feito Ele rodeado de um milhão de notas aí, né Brincando e tal Várias notas de fato Até limpando o suor assim com as notas O que vai de encontro com algumas coisas Que ele vai falando na música e tal, né A música chama Tralha Rico Então o clipe tá muito bem produzido Muito bem editado Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoce Underline Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau